Feliz dia dos pais e do Pai, que Deus dê bastante salas pro Senhor e que eu te amo muito. Papai, feliz dia dos pais, eu te amo, velho, te amo. Pai, feliz dia dos pais, eu te amo. Pai, é o primeiro amor de uma filha e o primeiro herói de um filho. Feliz dia dos pais, te amo, Pai, isso mora no meu coração. Pai, quanto mais eu penso, mais eu quero te agradecer por tudo que tem feito por mim. Obrigado, feliz dia dos pais, eu te amo. Meu querido Pai, parabéns pelo seu dia, meu rei Reinaldo, te amo muito, meu Pai. Pai, eu te amo, eu te amo, eu te amo, meu coração, que é meu paizão. Eu te protejo, eu te guardo, a felicidade dos pais, meu rei Reinaldo, Pai. O maior e melhor presente que Deus terá colocado na minha vida. Eu agradeço por tudo que tem feito, eu te amo muito, um beijo, feliz dia dos pais. Pai, o Senhor é o meu super-herói e o seu super-poder é o seu melhor pai do mundo, te amo. Beijo, feliz dia dos pais. Ei, papai, feliz dia dos pais. Minha mãe juntou as minhas mãos, eu desejo um feliz dia dos pais para vocês. Beijo, tchau, te amo. Obrigado, Pai, por estar presente em nossas vidas. Feliz dia dos pais, nós te amamos. Deixa eu ver a mão machucada, te levanta, deixa essa cama, estou tão triste e quero falar-te, fica calmo, que o filho não chora. E não sabem dar, para essas coisas ter um ar, é um tesouro. Pai, passei aqui para te falar, feliz dia dos pais. Muito obrigada a todos que o Senhor tenha feito por mim. Muito obrigada, te amo. Beijo, Pai. Papai, eu te amo, feliz dia dos pais. Feliz dia dos pais! Beijo, desce, e eu te mando um beijo para o papai. Feliz dia dos pais. Manda um beijo para o papai. Beijo. Queria passar aqui para te desejar um feliz dia dos pais, para esse homem que é um exemplo para mim, que eu tanto amo. Ei, Pai, feliz dia dos pais, Pai, você é uma pessoa muito, muito, muito importante para mim, e você é uma inspiração para mim, e eu quero dizer que eu te amo muito, e que mesmo longe, eu te desejo um feliz dia dos pais. Beijo, te amo. Ei, Pai, é o meu melhor pai do mundo. Eu amo muito. Pai, eu só tenho que agradecer por ser o meu melhor amigo, desde sempre, por ser o meu melhor pai. Eu te amo muito, feliz dia dos pais. Papai, eu te amo muito, estou tão triste, e quero falar-te. Ei, Pai, a gente está passando aqui para te desejar um feliz dia dos pais. E dizer que a gente te ama muito, e que você é o melhor pai do mundo. Beijo. Papai, eu te amo muito, e o Senhor é como um exemplo para mim. Você é como um super-herói. Feliz dia dos pais. Feliz dia dos pais. Sempre assim. Ah, Pai, eu só amo te desejar um feliz dia dos pais. Eu te amo muito, e que eu te amo muito. Eu te amo muito, e que eu te amo muito. Eu te amo muito, e que eu te amo muito. E assim pra todos. E aí, Pai. Oi, Pai. Nós estamos aqui. E a Nina também. Para te dizer, então vamos ver. Você é o melhor pai do mundo. Beijos. Pai, obrigado por ser o melhor pai do mundo. Obrigado por todo o carinho, educação e conselhos. Obrigado por ser o meu exemplo e o meu amigo. Eu te amo, e um feliz dia dos pais. Pai, você é o melhor pai do mundo. Te amo. Pai, feliz dia dos pais. Quero agradecer a Deus por sua vida e sua saúde. Um beijo. Tchau. Papai, meu amor. Meu dia dos pais. Papai, você é meu super herói. Papai, meu amor. Te amo. Meu papai, meu papai querido. Eu te amo, meu amor. E com toda a emoção que eu te amo. Feliz dia dos pais. Nós te amamos. Eu sou o melhor pai do mundo. Te amo. Pai, muito obrigado por ser essa pessoa que faz tudo por nós. Que Deus sempre abençoe a sua vida. Nós te amamos muito. No fundo do nosso coração. Feliz dia dos pais. Pai, sou o melhor pai do mundo. Feliz dia dos pais. Te amamos. Meu Deus é o melhor super herói. A gente ama muito você. Tá bom, papai? Tá bom, papai? Feliz dia dos pais. Nós te amamos. Feliz dia dos pais. Nós te amamos. Um beijo e tchau. Te levanta, deixe essa cama. Estou tão triste e quero falar com você. Feliz dia dos pais. O filho não chora. Te amamos. Nós te amamos. Nós te amamos. Vamos pra essas coisas. Ser um lar é um tesouro. Meu Deus, como seria a voz. Feliz dia dos pais. Te amamos, papai. Te amamos. Neste dia tão especial, não podemos passar em branco. Nós viemos aqui desejar a todos, mas especialmente ao nosso pai. Feliz dia dos pais. Pai, nós te amamos. O Senhor é um exemplo de humildade, de amor, de carinho. Muito obrigada por tudo que o Senhor faz e fez por nós. Beijo. Nós te amamos. Pai, eu te amo. Pai, eu te amo. Pai, feliz dia dos pais. Eu te amo. Pai, feliz dia dos pais. Eu te amo. Pai, você é o nosso herói. Feliz dia dos pais. Nós te amamos. Feliz dia dos pais. Pai, eu te amo. Pai, você é muito importante para nós. Pai, nós te amamos. Pai, nós te amamos. Beijo dia dos pais, papai. Beijo. Pai, eu te amo. Você é muito importante para mim. Feliz dia dos pais. Aproveita bem o seu dia. Beijo. Nesse dia tão especial que é o dia dos pais, queremos parabenizar todos os pais, principalmente ao nosso pai Ricardo. Feliz dia dos pais. Nós te amamos. Hoje é comigo, dia dos pais, para desejar um feliz dia dos pais para todos os pais. Queria estar agradecendo por todos os pais, por tudo que ele faz para a gente. Beijo dia dos pais para todos. Meu Deus, como seria bom, seria bem melhor para cada um e assim para todos nós.